Fala, galera, que sou eu, né, professor Alex Sandoz, hoje trago vocês, né, a correção Pets 4, 2021, sétimo ano art, semana 5, mas antes de começar a correção, se inscreve no canal, em rumo a 400 mil inscritos, e o botão não vai te morder, se inscreve também no canal Jogos Alex e Oi, link na descrição do vídeo, bora ajudar o professor que sempre ajuda vocês, bora pro TikTok, bora me ligar pra lá, né, bora ver os vídeos do professor no TikTok, bora me seguir lá, né, arroba Alex Underline Biomedicano, bora demagar mais o Petsinho, vem comigo, sétimo ano, garantir que dezão, semana 5, unidade temática música, tema criando composição musical, dá uma marida no seu pai que se ficar pra responder qualquer questão, atividade 1, vamos exercitar nossa criatividade, vamos criar uma paródia, uma releitura cômica de uma letra de música famosa, escolha uma música que escreva parte ou toda a letra da melodia, ao lado, você deverá fazer uma releitura dessa música, então o nome da música original aqui, tá vendo, e o nome da paródia, aqui você deve inventar uma letra de música, tá, com a mesma melodia de uma que já existe, cada um deve fazer um diferente, tá, exemplo, assista ao vídeo pesquisa, isso no YouTube, tô sem ensinar o Datin, paródia Rihanna, né, é uma paródia com a música Daimondes e da Rihanna, se inspire e crie a sua, beleza? Então é isso, né, gente, uma sinal de correção de Pets 4, 2021, semana 5, sete mano, artigo, gente, o dezão, bora organizar toda semana 5, aí, ó, vai lá no playlist fazer sua correção, hein, e ser feliz, só que o canal Biomedicano tem todas as correções sem atraso, bora demorar, professor? Escreve meu canal Jogos Alex e O, hein, rumo a 10k lá, e usa meu código no Kawaii, o código tá na descrição do vídeo, bora continuar maçando todos os Pets juntos, sem atraso, só que no canal Biomedicano, bons estudos!